Em Terra e Paixão. Durante uma conversa, o filho rejeitado volta a se declarar para a produtora rural e pede uma chance para fazê-la feliz. Em seguida, ele se aproxima para beijá-la e ela permite. O que eu tenho pra falar não é nenhuma novidade pra você, Aline. Mas eu, tenho que insistir, tenho que dizer o que tá preso aqui na minha garganta, começará a se declarar Caio pela enésima vez. Eu sei que você disse que só me enxerga como amigo, mas, me dá uma chance. Eu te amo, Aline. Tudo que eu fiz até agora pra você foi por amor. Dá uma chance pro meu coração. Eu te amo, vai se humilhar o coitado. Após o gesto carinhoso, porém, a viúva revela que o amor que sente por ele é apenas de amigo. E mais. Ao conversar com o delegado e saber alguns pontos de sua investigação, Lucinda se oferece para marcar um encontro entre Marino e Angelina. Marino agradece a ajuda de Lucinda e avisa que ela pode, sim, marcar o tal encontro. Durante a conversa, o delegado avisa que está investigando o desaparecimento do corpo da mãe de Caio e a empregada acaba lhe fazendo revelações atordoantes. Angelina conta que diferente do que muitos pensam, Agatha não era uma mulher confiável e que pode ter tido um cúmplice em algum golpe que tentou dar, deixando o policial ainda mais intrigado. Ainda em terra e paixão, Jurecé permite que Franco se encontre com Yandara. Gladys provoca Enzo. E depois conta a graça que descobrirá se Luide tem mesmo um castelo na Itália. Petra interrompe revelação. E ó serei compreensivo. Mas só Perche tem uma sogra mais bela, dirá Luide, se referindo ao vício de sua mulher. Na sequência em que o vigarista se derrete pela mãe de Petra, ela perguntará se o genro discutiu com sua herdeira. Faço de tudo, mas hoje ela tomou remédio outra vez, contará o personagem interpretado por Rainer Kadete. Luide, eu fico emocionada com a preocupação que tem por minha filha, comentará a madame. Ele, então, afirmará que não quer viver brigando com a mulher. Às vezes, é muito difícil fazer alguém deixar o vício. Eu tenho muita experiência de vida. Tive um irmão que, enfim, não vem ao caso. Seja compreensivo, aconselhará a personagem vivida por Gloria Pires. Certo. E ó serei compreensivo. Mas só Perche tem uma sogra mais bela. Luide, por favor, ela dirá, fazendo sinal para ele se calar. O golpista tentará continuar a soltar pistas, mas Petra entrará chorando e interromperá os dois pedindo para o marido não ficar bravo. E ó te perdono, Petra. Ma tem que tomar juízo. Per noi, per nostra vita. Adesso, andiamo, vamos até o escritório da fazenda. Quero parlar com tu, pai, dirá o italiano, mudando totalmente de assunto. Para finalizar, Ademir conta a Caio que Aline está com Daniel. O irmão de Antônio tentará acalmar o sobrinho, que ficará muito nervoso com a conversa. Daniel enfiou um punhal nas minhas costas. Eu contei pro Daniel que tava interessado na Aline. Uma vez até cheguei a perguntar se era da Aline que ele tava gostando. Mas ele negou, lembrará Caio. O fazendeiro aconselhará o bonitão a conversar com Daniel. Caio, eu sei que ama seu irmão. Converse com ele. Ninguém manda no coração. Vai que o Daniel realmente gosta dela. Caio, no entanto, não conseguirá aceitar o fato do irmão ter escondido dele a verdade uma vez que ele se abriu com o irmão sobre Aline. Se gosta dela, devia ter me dito. Mas não, ele não pode ter me enganado. Tio, a minha vida toda foi assim. Eu gosto, me entrego. Mas depois descubro que não importo, que meu sentimento não importa. Desabafará. Caio chegará a comentar que tem meios de acabar com a alegria do irmão. Antes de morrer, a Cândida me deu fotos, uma caixa com segredos. Todos os segredos que ela sabia. Tão guardados comigo, deixei num canto, nem quis mexer. Mas porque só eu penso em todo mundo, só eu guardo o segredo, respeito os sentimentos das pessoas. Se o Daniel tá com Aline e me escondeu isso, eu não vou suportar. Primeiro por ela, porque ele é noivo e só pode estar enganando Aline. Mas também por mim, ele sabe que eu sou apaixonado por ela. Eita que está emocionante terra e paixão. E você, está gostando? Conta aqui pra gente. E não esquece de curtir e se inscrever no canal para não perder nada na novela das nove. Até mais!